Ler um livro, questionar um professor na sala de aula e se inscrever para uma palestra. Com o avanço da tecnologia, novas formas de adquirir conhecimento surgiram e tornaram-se populares entre os jovens. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar sobre o cenário atual da ciência e da pesquisa no mundo virtual. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Rafael Salles. Hoje recebo Paulo Miranda Nascimento, o pirula. Formado em Biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, o nosso convidado é muito reconhecido por valorizar a pesquisa científica abordando questões como evolução, religião e assuntos gerais. Você certamente já deu uma passada pelo canal dele no YouTube, que tem cerca de 1 milhão de inscritos e pouco mais de 120 milhões de visualizações. Olá, pirula. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom poder conhecer as instalações de vocês e o trabalho de vocês. Estou achando muito legal. Bom, então, como eu já disse ali, você é uma pessoa que valoriza muito a pesquisa, valoriza muito a ciência. Imagino que durante o teu período da graduação isso tenha feito bastante parte da tua vida. Então, eu queria começar até perguntando o quão importante é para as universidades investirem em pesquisa, investirem em ciência e dar esse suporte para os estudantes. Na verdade, o fundamental é isso. No caso das universidades, não tem muito o que questionar, porque as universidades são o foco da produção de pesquisa científica do mundo todo. Praticamente, sei lá, não vou dizer quase tudo, porque tem instituições independentes, mas as universidades é onde a maior parte da ciência é produzida. E justamente a lógica de orientação e, enfim, do crescimento profissional ali na pós-graduação e tal, não sei o que, que acaba fazendo com que as pesquisas sejam feitas de fato. Então, as universidades têm que... A valorização de pesquisa só pode vir das universidades mesmo e da preocupação de fazer com que o resto do público entenda também o que a universidade faz e o que é feito, como que a pesquisa é produzida e tal, não sei o que. Eu acho que é isso que, às vezes, falta muito para o público entender, saber de onde que... O que se faz na universidade e tal. O pessoal acha que é só sentar e estudar, ficar assistindo aula como se fosse um colégio. O pessoal acaba não entendendo exatamente o que é feito na universidade. Mas o pessoal leigo, né? Então, eu acho que a parte de valorização da ciência e da pesquisa tem que ser feita também na compreensão pública, né? Porque é compreendendo publicamente como a pesquisa é feita que você consegue cobrar um político para dar verba para a pesquisa, né? Senão, o pessoal acaba achando que é dinheiro gasto inútil, né? E não é. Atualmente, a gente vive, então, um cenário onde muitas pessoas criticam a pesquisa, questionam a ciência. É um cenário que se instaurou no Brasil há alguns anos já. Entretanto, os pesquisadores seguem trabalhando, seguem fazendo descobertas. Eu queria que tu explicasse, então, como tu avalia o atual cenário da pesquisa no Brasil. Pô, difícil responder isso. É muita coisa, né? Eu não tenho conhecimento de toda pesquisa no Brasil, até porque cada área... Existem áreas muito específicas, né? Eu acredito que certas áreas não sofram de redução de investimento, até porque tem algumas áreas mais aplicadas que conseguem investimento privado ou conseguem investimento exterior, alguma coisa assim, né? Mas a maior parte da pesquisa, e no caso eu que trabalhava, mas ainda trabalho com pesquisa de base, pesquisa básica, né? Que não tem uma aplicação imediata. Aí sim, aí o corte foi sangrento, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia foi o que mais perdeu proporcionalmente verbo nos últimos 10 anos. Então, foi uma sangria muito, muito severa, e isso acabou com a possibilidade de pesquisa da maior parte das coisas. E o pessoal continua pesquisando, mas aí os professores, que são os que têm o salário garantido, e alguns, dependendo de como for nem isso, dependendo do grau de quanto está feia a coisa, mas, pelo menos federal, acho que todo mundo tinha o salário garantido, tinha que acabar pagando do próprio bolso para fazer a pesquisa. Isso é inadmissível, né? Isso é inadmissível, devia ser o contrário, né? A gente virou um país que estava em desenvolvimento, e você corta exatamente no pilar, um dos pilares mais relevantes para manter o desenvolvimento. E esse corte, ele aproximou a gente novamente de países que estão, infelizmente, também lá atrás no desenvolvimento de pesquisa. E, mesmo assim, os pesquisadores aqui do Brasil fizeram um milagre, porque eles têm know-how, a maioria deles é muito bem preparada, tem muito gabarito, são reconhecidos internacionalmente. Então, mesmo paupérrimos, miseráveis, conseguiram fazer muita coisa. E, como eu disse, uns e outros aí trabalham com áreas que, particularmente, tinham um escape ali para conseguir dinheiro de outros lugares e tal, uma coisa assim. Agora, essa onda de ataque aos acadêmicos por uma série de fatores, que, enfim, acho que nem cabe aqui argumentar, mas essa série de fatores acabaram fazendo, não foi uma coisa fortuita, acabaram fazendo com que os cortes fossem bem vistos pela população em geral. É que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, e aí virou aquela contradição, para você conseguir justificar a falta de investimentos, mas aí agora a pandemia está estourando, precisa fazer vacina e tal, não sei o que, e aí você começa a questionar a qualidade daquilo que é produzido pela pesquisa. Para manter uma narrativa é uma coisa muito severa. Esperamos aí que as coisas melhorem. Então, tratando agora do seu canal no YouTube, a gente sabe que atualmente é muito comum as pessoas criarem um canal, enfim, para divulgar o seu trabalho, mas lá em 2011, quando você criou, não era tão comum, ainda mais desse assunto que você fala, enfim, da ciência, da pesquisa, não era nem um pouco comum naquela época. De onde veio essa motivação, essa inspiração, para entrar no mundo do YouTube? Foi completamente fortuito. Não foi nada planejado. Bom, começar um canal do YouTube, um mínimo de planejamento você tem. Em 2011, você era considerado maluco, você era considerado esquisitão, por ligar a câmera, tanto é que no começo eu não passava para ninguém que eu conhecesse. Não deixava lá. E morria de vergonha quando alguém chegava e falava assim, ah, eu vi teu canal. Ah, que vergonha. Até porque era uma coisa mambembe, feito artesanalmente ali. Mas, com o tempo, eu acabei fazendo vídeos que ficaram relevantes, e aí o público começa a cobrar coisas, começa a pedir coisas, aí você começa a ter ideias, enfim, vai se... E aí, no fim das contas, o que era, entre aspas, hobby virou profissão, porque passou a ter uma relevância muito maior. Hoje, é como você falou, hoje parece simples. E hoje todo mundo tem um canal, todo mundo liga a câmera... E as pessoas não têm mais vergonha, como é. As pessoas não têm mais vergonha, mas você tem que lembrar também que em 2011 não existia smartphone. Então, hoje, todo mundo tem uma câmera no bolso, e a galera está acostumada a tirar foto de si mesma, a filmar e gravar um videozinho para mandar para o parente, para o amigo e tal. Naquela época, não. Não, naquela época, em 2011, que parece que foi ontem para mim, mas faz muito tempo, se você for levar em conta do ponto de vista tecnológico, em 2011, ligar uma câmera na frente das pessoas, metade da população ia achar que ia roubar a alma, entendeu? Dava medo, era uma coisa assustadora. Enfim, mesmo pessoas com bastante expertise em uma série de coisas, para ligar a câmera, não ligavam do nada. Tinha que ter toda uma preparação, um roteiro e tal, não sei o quê. Hoje, não. Hoje, ligou a câmera, fala de cabeça e faz não sei o quê. Ah, errei. Faz uma edição no próprio celular. Então, hoje, é uma coisa um pouco mais fácil. Mas a minha motivação, no comecinho, era porque eu participava de grupos de discussão, no começo no Orkut, depois no Facebook e tal, não sei o quê. E gravar vídeos era mais fácil do que ficar escrevendo textão. E quando eu comecei a gravar vídeos, foi... Obviamente que no começo, isso não era um planejamento, nesse sentido. Mas o YouTube estava começando a monetizar os canais. Ele não dava... Antes, de 2011, o YouTube não dava participação dos lucros. Aí, quando eu li isso... Eu li isso na revista Veja, para você ver. Quando o YouTube começou a monetizar, eu falei, olha que interessante, se um dia eu for fazer um canal, eu faço isso daí. Deve ser 2010, mais ou menos. E quando eu comecei, e até hoje, você só consegue sacar o dinheiro quando dá 100 dólares. Então, não era uma coisa que eu planejei, e falei assim, vou ganhar dinheiro. Vai ser legal se isso acontecer no futuro. Mas o meu canal, enfim, ele não tinha probabilidade de crescer. Não tinha probabilidade de ir muito para frente. É que, no fim das contas, acabou. Que um ou dois vídeos meus acabaram caindo em grupos ali que acharam interessante. Eu comecei a ter mais visualização. Aí, eu consegui ativar a monetização do YouTube. E aí, aquilo ali acabou virando uma parte mais importante. E aí, eu comecei a focar mais na parte da ciência, né? E menos na parte de opinião. Porque aí... Óbvio, eu sempre tenho a minha opinião. Mas aí, eu deixo isso claro, né? Para separar da coisa, né? Para não ficar contaminado. Mas, enfim. Mas eu acho que foi por aí. E essa questão, então, do público, né? A gente imagina que no YouTube é um público majoritariamente jovem, um público que se interessa mais pelo lado do entretenimento. e tu tá na contramão, digamos assim, trazendo ciência, trazendo o ensino. Só que, hoje em dia, a gente vê que isso não é mais assim. Que as pessoas estão, digamos assim, procurando esse tipo de conteúdo. Existe uma curiosidade do povo. Então, eu queria até perguntar. Tu sentiu em algum momento ou ainda sente uma dificuldade de atingir esse público? Ou tu acha que esse assunto mais curioso, que gera debate, talvez alguma polêmica envolvendo evolução, envolvendo ciência, atraia, digamos assim, esse público? Olha, eu ainda não sei lidar direito com o pessoal muito novo. Muito novo. Eu tô falando que hoje tá, sei lá, entre, vai, adolescente até uns 20 anos, assim, porque essa geração TikTok, esse negócio assim, ainda é algo que me pega um pouco de surpresa. Mesmo que eu entenda que a lógica é a mesma, né? Não muda. As pessoas, seres humanos, são seres humanos e tal. Mas essa ideia da coisa muito rápida e muito dinâmica, esse lance das dancinhas, que pra mim passa reto, passa batido, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, eu falo, mano, é isso que as pessoas estão vendo. Aí, nesse caso, me falta também uma convivência maior com pessoas tão jovens, né? Não tenho um irmãozinho, um sobrinho, nada. Eu não tenho essas pessoas pra conviver. Mas isso me deixa um pouco assustado, sim. A tendência que eu tenho observado é que meu público envelheceu comigo. Eu tenho muito público de longa data e o meu canal cresce de maneira muito orgânica, né? Ele não tem aqueles booms de... Às vezes tem um boom de inscritos dependendo de se eu faço uma participação no canal de alguém e tal. Mas isso não acontece faz muito tempo. Hoje em dia, os públicos estão bem consolidados, né? E a impressão que eu tenho é que meu público envelheceu um pouco comigo, mas ainda assim ele é majoritariamente jovem. Se você for olhar lá as estatísticas do YouTube, a maior parte do público é jovem. Porém, com a pandemia, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu nem sei se é por causa da pandemia, mas foi durante a pandemia. Eu percebi um aumento significativo das pessoas mais velhas, de 50, 60 anos ou até mais assistindo. Está bastante comum agora eu ver muitos comentários de pessoas muito mais velhas ou de pessoas, enfim, mais velhas do que eu, né? E isso é uma coisa que eu ficava... Não existia antes e agora existe, né? Quer dizer, existia meia dúzia e agora tem bastante. Estou achando isso muito interessante, né? De captar mais público. E, assim, não é que eu não faça entretenimento. Eu faço um entretenimento voltado para uma área mais de conhecimento, assim, né? Tenho um conteúdo para fazer alguma coisa informativa, que é o que eu tento na maioria dos vídeos e faço também uma... Como se fala? Tento fazer uma edição que seja minimamente ilustrativa, né? Não tenho condições de ficar fazendo animações e coisas assim. Não dá por causa de tempo e por causa de grana, mas a princípio eu tento fazer desse jeito. E o fato dos vídeos serem longos, né? Pode ser um impeditivo para muita gente, mas se você for parar para pensar, durante a pandemia foi o sucesso dos podcasts. Os vídeos de cinco, seis horas e o pessoal assiste até o final. O que custa assistir um vídeo de uma hora explicando um conceito? Com muito conhecimento. Eu acho que dá. É que o pessoal não vai parar para olhar, mas aí, na hora que estiver ouvindo e não está entendendo, vira o olho e olha. Eu acho que... É tranquilo. Ninguém precisa ficar olhando a minha cara, né? Mas talvez ouvindo a minha voz seja bom. Como eu já disse aqui, então, tem um cara que valoriza muito a ciência, valoriza a pesquisa e dá para ver que estuda bastante, né? Imagino que leia bastante, enfim, faça bastante pesquisa. A gente tem um debate também hoje em dia do quanto a internet pode impactar, digamos assim, no aprendizado das pessoas. Principalmente pessoas mais velhas, digamos assim, questionam a internet porque hoje em dia a juventude prefere olhar um vídeo mais curto e aprender alguma coisa do que ler um livro, por exemplo, ler uma pesquisa, enfim. Tu é uma pessoa que estuda, que tem, digamos assim, esse hábito do estudo mais clássico, mas também produz vídeos para o YouTube, imagino que consuma conteúdo digital também, esse estudo mais moderno. Como a gente pode conciliar essas duas formas de estudo sem, digamos assim, uma sobressair a outra, esquecermos a outra? Eu acho curioso o pessoal, você falou aí, do pessoal mais velho criticar uma forma em que você usa a internet, porque eu acho que o pessoal mais velho hoje é quem está mais suscetível a fake news, a não entender como as coisas... Então, tipo, são mais vítimas da internet do que o pessoal mais novo que tem um pouco mais de jogo de cintura e malícia para entender quando algo é mentira ou não ou quando é zoeira ou não. Então, eu acho que nesse ponto as gerações invertem aí, o pessoal novo tem mais a ensinar para os velhos do que o contrário. Mas, eu acredito que as coisas elas caminham desse jeito. Por muito tempo você não... Sei lá, você olha como é que era o padrão de ensino de 100 anos atrás e como ele foi mudando com o tempo. Você vai usando as ferramentas que estão disponíveis. Eu acho que é mais difícil você agora... Por exemplo, antigamente, você não tinha muito como escolher a forma como você se dá melhor na hora de aprender. Tem gente que se dá melhor escrevendo, tem gente que se dá melhor ouvindo, tem gente que se dá melhor fazendo uma série de coisas. Tudo bem, a gente tem pesquisas mostrando quais são os padrões de aprendizado da espécie que indicam que você tem que ter um reforço do que você aprende. Isso é... Assim, é o lance da lição de casa. A aula você vai entender, a lição de casa é que você vai aprender. Então, tipo, você precisa fazer lição de casa. Isso daí não é frescura de escola, não é tortura, não é nada, não. Você tem que fazer lição de casa. Se por um acaso, assistindo um vídeo, você entendeu o que está sendo dito, você não aprendeu nada com aquilo, você só entendeu. E é muito comum as pessoas assistirem o meu vídeo e depois virem falar comigo e falar de tudo o contrário do que eu disse, porque a pessoa assistiu, entendeu na hora, esqueceu tudo, depois viu falar. Depois ainda vai falar que fui eu que ensinei desse jeito, você aprendeu tudo errado. Tem que ter a lição de casa. Então, a lição de casa seria o quê? Ou assistir mais de uma vez, ou anotar, ou ver, não sei o quê, uma leitura complementar. Por isso que eu sempre deixo as fontes no fim do vídeo, na descrição do vídeo. Eu sei que 0,5% deve clicar nas fontes, mas quem clica pelo menos tem o acesso ali para poder fazer. Eu não sou professor de ninguém. Não sou pago ali para ficar corrigindo prova, essas coisas. Então, depende muito da atitude autodidata das pessoas. Mas, eu entendo que se você fizer uma coisa bem estruturada, o ensino da internet ele é tão bom quanto o ensino presencial. O problema é você ter essa estruturação. Por isso que o pessoal critica muito o homeschooling. Por isso que a pandemia foi péssima para a educação. O pessoal já fala de ter uma geração perdida, porque teve que assistir aula de casa. Porque aí a gente tem toda a estrutura. Não tem internet banda larga, não tem quem ajude a corrigir algum exercício. O professor não está preparado para aquilo, mal sabe ligar a câmera, liga, está filmando a parede, sabe, fazendo aquelas coisas. Então, você tem todas essas limitações. Mas, quando a coisa pode ser bem feita, e eu acredito que isso daí deva ser o que deve ser perseguido, né, para você fazer uma educação de qualidade, levando aquilo que os jovens já consomem, da maneira como eles já consomem, para mais próximo daquilo que eles têm que aprender, eu acho que isso daí é uma coisa interessante de você investir. E isso aí tem que ser feito de maneira muito bem feita, como eu falei, né, então tem que ser guiado, não é de qualquer jeito assim, a gente vai dizer, segue aí aquele canal lá e aprende lá. Não, isso daí o jovem não vai aprender. Ele pode se interessar, ele pode achar legal, ele pode achar interessante, ele pode até ser autodidata se ele for um cara muito focado, mas, assim, as pessoas em geral, moleque ainda, né, tipo jovens, adolescentes, vão querer só assistir por entretenimento. Então, você não dispensa o papel de um tutor, uma coisa assim. Então, eu acho que não é nenhuma dicotomia do tipo o ensino tradicional, o verso do ensino mais novo. Eu acho que é uma complementação, porque vai ser impossível fugir, né, impossível. Inclusive, dizem que um dos grandes problemas da educação no Brasil agora, dos 475 grandes problemas que a gente tem, né, é justamente que os professores que são concursados em escolas públicas, tal, não sei o que, precisariam passar por uma atualização para justamente se adequar mais a essa dinâmica, né, principalmente os professores mais velhos, né. Aí a gente volta de novo na questão, né, desse conflito de gerações ou alguma coisa assim. Mas eu acho que, a princípio, não é para ter um conflito. Eu acho que a gente tem que fazer... Não vai ter como fugir de muita coisa do que a gente já sabe da educação tradicional, porque ela é o que dá para fazer com a nossa espécie, né, para aprendizado. Tem que fazer daquele jeito. Agora, quais os veículos que você vai utilizar para isso e isso pode mudar. E agora, para a gente finalizar, então, se tu pudesse deixar um recado breve para o nosso público, o público que quer seguir nessa área da ciência, nessa área da pesquisa também, o que tu pode dizer para essas pessoas? Olha, tem um grande amigo meu, que é o Altair, ele tem um podcast chamado Aruhodo, vale muito a pena assistir, ouvir esse podcast, mas é um pouco depressivo. Ele fez um episódio sobre pesquisa científica e você sai de lá querendo chorar, né, depois de ouvir. que realmente o cenário de pesquisa atual, pelo menos, ou mesmo em linhas gerais, a gente sabe que requer uma certa abnegação, assim, e você abrir mão de muitas coisas, né, a primeira delas é dinheiro, né, assim, tirando casos muito pontuais, você não vai ganhar muito dinheiro fazendo pesquisa. Você faz pesquisa com o coração, né, e isso é gratificante, é muito gratificante, é uma coisa assim, você trabalhar com o que você ama, com o que você gosta, com aquilo que você quer, às vezes é melhor do que, cara, não tô falando pra passar fome, mas tipo, às vezes é melhor do que ganhar rios de dinheiro, tal, óbvio, tem gente que não tem aquele amor já aflorado, né, não sabe exatamente o que é que vai se apaixonar, tem gente que já nasce apaixonado, e aí já sabe exatamente o que vai seguir, tem gente que precisa ser tocado, né, precisa ser picado pelo mosquitinho da ciência ali, em algum aspecto, né, pra entender o que que é, e vai passar, às vezes, por vários mosquitos diferentes, né, pra ver qual é a área que mais vai gostar, conheço gente que se decepcionou muito com a área que gostava, e depois foi pro laboratório do lado e se achou, e ficou feliz, tem toda uma questão do ambiente de pesquisa também, né, então, é sempre bom você, ver qual é o ambiente do lugar em que você vai trabalhar, e fazer testes, aproveita quando você tem tempo ainda, né, pra conseguir fazer esses testes, ir pra um lugar ou pro outro, ver uma linha de pesquisa que te agrade, isso daí já pode começar desde cedo, né, não precisa ser muita coisa, e aproveitar hoje, uma oportunidade que eu não tive, por exemplo, né, eu quando era moleque, eu queria que tivesse essas coisas que tem hoje, eu queria poder me interessar, ter mais material por aquilo que eu me interessava, né, hoje, isso daí, na internet, você acha com muita facilidade, hoje, na internet, você consegue ter acesso aos pesquisadores, que era uma coisa que, na minha época, imagina, quando eu era adolescente, não tinha nem e-mail, então, quando eu era adolescente, tinha que escrever uma carta, tinha que telefonar, hoje você consegue mandar para um autor internacional, né, você consegue mandar uma mensagem, às vezes até no Twitter, né, para um pesquisador dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal, da China, enfim, aí você acaba tendo uma oportunidade muito grande, então, hoje, dá para fazer testes em si mesmo, para saber se você gosta ou não de pesquisa, ou de qual pesquisa, de um jeito muito mais fácil, né, então, aproveitar esse privilégio, né, que tem, da época em que se vive, né, já que tem tanta coisa ruim associada às redes sociais, aproveitar o que tem de bom também, que é poder, né, fazer, se aproximar mais dessa realidade da pesquisa, para ver o que que, o que que pode te agradar, o que que você acha que pode ser legal, e isso vai ser gratificante, mesmo sabendo que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, como eu falei, dinheiro é uma coisa que você vai demorar para ganhar, salvo se for uma coisa muito específica, você vai demorar para ganhar dinheiro, reconhecimento, reconhecimento científico demora, reconhecimento científico não é uma coisa que você chega lá, põe uma postagem na internet, ganha joinhas e já sai feliz, já ganhou a sua dopamina do dia, né, não, reconhecimento em pesquisa demora, às vezes um artigo científico bem feito demora três, quatro anos para fazer, então, tipo, é uma coisa mais de formiguinha, então, é pelo prazer mesmo, você tem que ter prazer envolvido ali, se você não tiver prazer envolvido, aí é um relacionamento tóxico e você tem que terminar, mas eu acho que se for pra, isso é jogar a real, mas ao mesmo tempo, né, porque você não pode mentir, né, mas ao mesmo tempo eu acho que é o importante, porque talvez seja essa, essa percepção que a pessoa que está ouvindo aqui o programa pode estar precisando, eu chego e falo assim, tá, é isso que eu sinto, então, bora, abraça a ciência, ou então, putz, eu não sinto isso, então talvez seja uma boa você dar uma pisada no freio e esperar pra ver, vai tateando, vai conhecendo mais, tal, não sei o que, porque o mundo não acaba na graduação, né, então, Pirula, então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, fala em nome da nossa equipe, foi uma honra poder falar aqui contigo e volte sempre ao TV Campus Entrevista. Espero, espero poder voltar em breve. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Hoje recebemos o youtuber Pirula que comentou sobre o cenário da ciência e da pesquisa no Brasil, assim como o do seu início na carreira do YouTube. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio, no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.